O estádio Jonas Duarte em Anápolis passou por reforma, ganhou um novo gramado e uma nova pintura só para receber os jogos do Goianão com a casa organizada. No total são 18 partidas aqui no estádio. A cidade que tem três times jogando na competição, Anápolis, Anapolina e Grêmio Anápolis, já recebeu dois jogos e contra dois grandes times da capital, Vila Nova e Atlético Goianiense. E logo na estreia no campeonato, cenas que foram além do futebol, infelizmente, chamaram a atenção. Na arquibancada, durante a partida entre Anápolis e Vila Nova, foi filmada uma agressão a um torcedor na área do Tigrão. A polícia chegou em seguida para conter a ação. Para os torcedores, casos como esse afastam as pessoas dos estádios. A maioria de pessoas que levava criança, levava esposa no estádio, não está levando devido à violência. E com isso, quem está perdendo são os clubes. Os estádios estão vazios, não ninguém está investindo no futebol justamente pela violência. Eu ia muito no Serra Dourada. Hoje eu não vou mais por causa disso mesmo, por causa da torcida do Vila ser muito agressiva. Então, sempre parte da ignorância. Isso afasta o torcedor. Desde o início do ano, a polícia em Anápolis faz reuniões de planejamento sobre a segurança dos jogos. Os torcedores que vêm torcer de verdade podem vir tranquilos, que serão bem recebidos e não terá nenhuma interpéria. Pelo número maior de jogos na cidade nesta temporada, há um reforço maior dependendo da partida. A polícia orienta o que fazer em casos de agressões. Procurar a delegacia da Polícia Civil ou então ligar 190, a gente vai chegar e dar todo o apoio. Obrigado.